Música Presidente da República, Sádico, Sociedade Civil, ato debate com a Badezaun Timor-Leste e a Organização Mundial Comércio. Presidente da República, José Ramzorta, Sociedade Civil, Sira, ato a discussão com a Badezaun Timor-Leste e a Organização Mundial Comércio. A sociedade civil, Barra, Macrazeita, Timor-Leste, adere a organização referência. Cina, India, Sira, ato a membro da Organização Mundial Comércio. E a África, quase ato a Tama. Ásia, única que se dá a Tama ou não na Coreia do Norte. A sociedade civil, se a minha ideologia nessa Coreia do Norte é carica. E nem se ela concorda a carica. Se a sua ideologia nessa Coreia do Norte, a Tama nem se a que a Tama ou não na Coreia do Norte, pronto, ela compreende, respeita a minha ideologia. O mundo toma, nem quase unanimidade. Até a que a Tama ou não na Coreia do Norte, ou a Tama ou a Tama ASEAN. Nem para regula o comércio mundial. Mas não é direito, para ir a regra, a comércio mundial. E nem benefício da Tama. E a Tama ou a AMC, investidor barra, com mais confiança. E a Tama ou a Tama ou a Tama ou a Tama ou a Regra. Antes, nem, agora, no Resinem, foi em fevereiro, 5 anos, Timor-Leste, oficialmente, adere a organização mundial comércio. O de 6 membros, Badala, ato, Cira, nem no Resinem, o de nação, Cira, nem, integra a organização referência. Luciana Amaral, adere, 2 semanas, ZMN.